No silêncio, movem-se as pressas Sou jogo, é sutil, cheio de promessas Você quer poder, mas não pode gritar Com um sorriso no rosto, você vai manipular Na corte, a elegância só disfarce Por trás do ouro, o aço é quem arde Não mostre sede, não seja tão claro Com passos lentos, o poder é raro Quarenta e oito leis pra vencer o jogo Sorriso no rosto, mas olhar é fogo Seja justo, seja bom, mas não seja ingênuo Quem sabe o caminho sempre é mais pleno Quarenta e oito leis, o segredo está lá No meio da sombra, é onde você vai brilhar A fraqueza disfarçada pode ser virtude Mas no fundo é só uma atitude Quem grita honestidade, esconde o jogo No tabuleiro da vida, ninguém é bobo Igualdade parece um sonho perfeito Mas quem domina decide o direito Na guerra da corte, tudo é tão calmo Mas no fundo, a causa em cada passo Quarenta e oito leis pra vencer o jogo Sorriso no rosto, mas olhar é fogo Seja justo, seja bom, mas não seja ingênuo Quem sabe o caminho sempre é mais pleno Quarenta e oito leis, o segredo está lá No meio da sombra, é onde você vai brilhar Mantenha o charme, mas tenha cautela Na mão de ferro a luva é bela O poder não grita, só sussurra no ar Quem sabe as regras sempre vai ganhar Sedução e engano são as armas da vez O que parece justo, raramente o é Olhos atentos, mente afiada No fim, a verdade é mascarada Você vê quem tenta fugir do jogo Mas no fundo, todos queimam no fogo A lei do poder é sempre a mesma Seja sutil ou caia na escuridão acesa Quarenta e oito leis pra vencer o jogo Sorriso no rosto, mas olhar é fogo Seja justo, seja bom, mas não seja ingênuo Quem sabe o caminho sempre é mais pleno Seja claro efeito, lhes o segredo está lá No meio da sombra, é onde você vai brilhar Você vai brilhar Ele era o homem da noite brilhante Um banquete, um show, tudo relucente Mas no centro dessa grande festa Havia um rei que ninguém contesta Foi o que tão esperto e grandioso Pensou ser o mestre mais precioso Com o vinho, risos e faíscas no céu Achou que o rei lhe daria o troféu Mas o que ele não viu Foi o brilho que sumiu Pois quando o sol reina no céu Tem uma estrela, pode ser fiel Não ofuspe o sol, não tome a luz Se brilhar demais, você paga a cruz Faça seu mestre sentir o poder Mas lembre-se, ele é quem deve vencer Não ofusque o sol, não se esqueça Ou no fim você será só a tristeza Ele ganhou o sábio do céu Ele é um jogo de som, não se esqueça Ele é um jogo de som, não se esqueça De luz, onde um passo em falso Onde um passo em falso leva a cruz Seja sábio, seja sagaz Deixe seu mestre brilhar mais e mais Não ofusque o sol, não tome a luz Não ofusque o sol, não tome a luz Se brilhar demais, você paga a cruz Faça seu mestre sentir o poder Mas lembre-se, ele é quem deve vencer Não ofusque o sol, não se esqueça Ou no fim você será só a tristeza Não ofusque o sol, não se esqueça Ou no fim você será só a tristeza Não ofusque o sol Não ofusque o sol Confia-se nos amigos Aprenda a usar os inimigos A trama que o destino traz Quem confia demais Sempre acaba traído Pois a inveja é mais feroz Do que o afeto mal nutrido O amigo conhece o teu ponto fraco Sabe bem onde atacar Quem te abraça com a mão aberta Pode um dia te sufocar No império, nas sombras Intrigas sempre vão surgir Foi o amigo que trouxe o perigo É o inimigo que pode te servir Paracilho O traidor mostrou Que a lealdade tem preço O poder cega e quem se ergue Sempre cai no próprio tropeço O amigo conhece o teu ponto fraco Sabe bem onde atacar Sabe bem onde atacar Quem te abraça com a mão aberta Pode um dia te sufocar Pode um dia te sufocar No império, nas sombras Intrigas sempre vão surgir Foi o amigo que trouxe o perigo É o inimigo que pode te servir Paracilho Paracilho O traidor mostrou Que a lealdade tem preço O poder cega e quem se ergue Sempre cai no próprio tropeço O amigo conhece o teu ponto fraco Sabe bem onde atacar Quem te abraça com a mão aberta Pode um dia te sufocar No jogo da vida Traição é o destino Aprenda com quem te quer mal Pois a confiança de mais em um amigo Pode ser o teu fim fatal Caça silenciosa Nas planícies da África Com garras de veludo Em sorriso branco Enquanto otóvio o tabuleiro comando Minha chupa não ruge Meu olhar não te lida Sou o vento suave A brisa que te convida Para um banquete de paz Um brinde à união Enquanto a trama se tece Minha canção Um leão se move pela mata Caça silenciosa Nas planícies da África Com garras de veludo Em sorriso branco Enquanto tome o tabuleiro Eu comando Baixa o guerreiro A ameaça se agiganta Com dez mil soldados A afronta se levanta Mais arrogância se segue A ambição domina Cai fácil na matilha A vitória me fascina Enquanto a festa rolava O ouro comprava Armas e lealdades A trama selava O banquete e o véu A cortina fechada Atrás dela a derrota Já estava traçada O leão se move pela mata Caça silenciosa Nas planícies da África Com garras de veludo E um sorriso branco Enquanto tome o tabuleiro Eu comando Minha juba não ruge Meu olhar não timida Sou o vento suave A brisa que te convida Para um banquete de país Um brinde à união Enquanto a trama se desce Minha canção Ao jojo guerreiro A ameaça se agiganta Com dez mil soldados A afronta se levanta Mais arrogância sega A ambição domina Cai fácil na matilha A vitória me fascina Quando festa rolava O ouro comprava Armas e lealdades A trama selava O banquete e o véu A cortina fechada Atrás dela a derrota Já estava traçada O leão se move pela mata Caça silenciosa Nas planícies da África Com garras de veludo E um sorriso branco Do ponto tome o tabuleiro Eu comando Subestino a força Da sutileza Da calma A fúria contida A precisão da palma Que move as peças Sem alarde Sem clamor Sou o leão disfarçado A lei O eu emperador A noite pulsa A gente dança Luzes brilham sem parar Milhões de rostos Mil promessas No ritmo pra se entregar Mas pra vencer nesse jogo Pra ter o que sempre quis Parde as palavras Meu amigo E ouça quem já fez feliz Na multidão A voz se pede Palavras vazias no ar Falar demais Não te protege Te faz comum É só notar Seja enigma Mistério puro Deixa o silêncio te guiar Fale pouco Mas fale certo Faça valer Faça pensar Menos é mais É a senha A chave A porta se abrir Menos é mais No amor Na vida Pra poder sorrir No jogo Da conquista A sutileza Vai seduzir Menos é mais Pra ter o mundo Sem precisar fingir Um olhar Diz mais que mil palavras Um gesto Vale mais que um som Na dúvida Observe A prenda A sabedoria Não mente Não Não Deixe que insegurança Te empurre A tagarelar Sem razão Confiança Se constrói No silêncio Da força Da observação Menos é mais É a senha A chave A porta se abrir Menos é mais No amor Na vida Pra poder sorrir No jogo Da conquista A sutileza Vai seduzir Menos é mais Pra ter o mundo Sem precisar fingir As palavras Tem poder Use com sabedoria Um sábio Fala quando precisa Escuta com valentia Na dança Das relações Menos é pura magia Menos trama Mais ação Essa alquimia Menos é mais É a senha A chave A porta se abrir Menos é mais No amor Na vida Pra poder sorrir No jogo A conquista A conquista A sutileza Vai seduzir Menos é mais Pra ter o mundo Sem precisar fingir Como a gente 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Venha te admirar Aníbal fez o exército fugir com o fogo Não era magia, só um truque louco Mas no mistério medos fez correr Às vezes não há o poder mais o que deixa de dizer Deixe o mundo adivinhar, não entregue a intenção A poder segurar o que esconde o coração Na dança dos céus, entre sombras vou girar Quanto mais te intrigo, mais você vai me olhar Eu danço no mistério, te prendo no olhar O que eu escondo é o que vai te enfeitiçar Histórias que conto nem sempre são reais Mas é o que não digo que te atrai mais Então lembre-se na vida ou no salão Nem tudo se revela, guarde a emoção O mistério te dá o poder de comandar E quem te observa jamais vai te esquecer Sem te decifrar Então lembre-se na vida ou no salão Nem tudo se revela, guarde a emoção O mistério te dá o poder de comandar E quem te observa jamais vai te esquecer Sem te decifrar Escuta a história que eu vou contar Tu sabe o que aprendeu a jogar Ele sabia que o tempo é ouro Deixava os outros fazerem o esforço Enquanto trabalhavam sem parar Ele sorria só a esperar Sabia que a chave pra vencer Deixava alguém o trabalho fazer Dance com a força que te dá o poder Deixe que façam por você o que não quer fazer Na pista da vida Seja esperto, seja sagaz O crédito é seu A vitória vem em paz Eu só brilhava o mundo a inovar Mas quem levou a glória não quis trabalhar Enquanto ele lutava sem descansar Edson colhia os louros no lugar O segredo é o jogo É a arte de mover Os outros trabalham e você vai crescer No fim da festa que vai brilhar É quem soube o crédito ganhar Dance com a força que te dá o poder Deixe que façam por você o que não quer fazer Na pista da vida Seja esperto, seja sagaz O crédito é seu A vitória vem em paz O elefante é forte Mas o jogo não é seu A tartaruga ri Pois a corda ela deu Com o hipoportamu puxando do outro lado E os doidos perceberam Foram manipulados Dance com a força que te dá o poder Deixe que façam por você o que não quer fazer Na pista da vida Seja esperto, seja sagaz O crédito é seu A vitória vem em paz Seja sábio, seja esperto Use a força a seu favor Na dança da vida O crédito é o valor Que sombra jogar vai sempre vencer Deixe o trabalho pro outro fazer Nem mais Seja sábio, seja esperto Use a força ao seu favor Na dança da vida Na dança da vida O crédito é o valor Quem souber jogar Vai sempre vencer Deixe o trabalho pro outro fazer O crédito é o valor O crédito é o valor O crédito é o valor Era um conceito sempre tão resistentes Um mestre do jogo que sabiam bastante Com calma e energia sem pressa o temor Fazia o mundo girar ao seu redor Ele sabia esperar a hora de atacar Enquanto os outros corriam sem parar Na dança da vida o ritmo é seu Quem persegue o vento cedo se perdeu Não corra atrás, não seja tão feroz Deixe que eles venham atraídos pela voz A isca é doce, o tempo é seu aliado Quem sabe esperar já está no comando A isca foi lançada A armar mate está no ar Quem corre demais vai tropeçar Eu deixo que venham Cegos pelo desejo E quando menos esperam eu ganho o jogo A licepinha foi o leão que voltou triunfante Pensando ser o rei de um povo vibrante Mas havia alguém que sabia esperar Um mestre oculto pronto para ganhar Em muito tempo ele marchava Guiado pela glória um destino já traçava O fim da sua história Quem joga com pressa nunca vê o fim A vitória do sábio que guarda o seu sim Não corra atrás, não seja tão feroz Deixe que eles venham atraídos pela voz A isca é doce, o tempo é seu aliado Quem sabe esperar já está no comando A isca foi lançada A armar mate está no ar Quem corre demais vai tropeçar Eu deixo que venham Cegos pelo desejo E quando menos esperam eu ganho o jogo A vitória do sábio É assim que se faz Não se caixa energia Deixa a vida em paz Uma vez peças com cautela e visão Quem prova o tabuleiro tem o poder na mão Na dança da caça é o caçador que ri Pois enquanto eles correm eu já venci Com calma, com graça, com plano na mente Sou eu quem decide o rumo da gente A isca foi lançada A armar mate está no ar Quem corre demais vai tropeçar Eu deixo que venham Cegos pelo desejo E quando menos esperam eu ganho o jogo A vitória do sábio Que sabe esperar A vida é uma dança Eu sei dançar Com a isca e a madinha Eu sou o caçador E no jogo da vida Eu sou o vencedor Eu vejo ao meu redor tanta discussão Gente gritando, mas sem solução Acham que palavras vão mudar a visão Mas no fundo só criam divisão Tão adianta tentar vencer com o som Se o coração não acompanha o tom Mostre o que pensa sem precisa falar Deixe suas ações O mundo transformar A ação fala mais que palavras Mostre ao mundo quem você é Não precisa gritar, não precisa brigar O que você faz vai te revelar Uau-au-au-au-au-au-au-au-au-AU Há quem pense que vencer é convencer Mas o verdadeiro poder é fazer Com gestos, com força, com determinação Você vai mudar, vai tocar o coração Não adianta tentar vencer com o som Se o coração não acompanha o tom Mostre o que pensa sem precisar falar Deixe suas ações, o mundo transformar Ação fala mais que palavras, oh yeah Mostre ao mundo quem você é Não precisa gritar, não precisa brigar O que você faz vai te revelar Oh, 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 oh Ação fala mais que palavras, oh yeah Siga o caminho que a alma quer Deixe o exemplo brilhar no ar E o mundo inteiro vai te escutar Quando o silêncio é mais forte que o som E o que você faz ressoa como um dom O respeito vem, o mundo vai ver Que quem age com verdade sempre vai vencer Ação fala mais que palavras, oh yeah Mostre ao mundo quem você é Não precisa gritar, não precisa brigar Não precisa gritar, não precisa brigar O que você faz vai te revelar Oh, 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 oh Ação fala mais que palavras, oh yeah Siga o caminho que a alma quer Deixe o exemplo brilhar no ar E o mundo inteiro vai te escutar Oh, 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 oh Ação fala mais que palavras, oh yeah Mostre ao mundo o que você quer Faça o seu jeito Deixe acontecer E sua luz vai prevalecer Ouvi contar Numa noite de luar A tragédia de quem dança com o azar Loé é seu nome, sedutora sem par Que levava a desgraça para todo lugar Com olhais fortais, ela atraía Homens de poder, sonhadores também Mas com seu toque, vinha a tormenta A eles trouxe a ruína, uma cena cruel Ela brigava, mas era como fogo Queimava os corações ao seu redor E aqueles que se aproximavam Logo eram consumidos pelo seu ardor Na dança da sorte, cuidado com quem escolhe Pois o infeliz atrai a própria desgraça Se junta aos alegres com felicidade no ar Fique longe de quem só reclama de azar Loé em Paris, quando já esse encontrou Um homem de valor, mas ela o seduziu Com suas artimanhas, ela o enredou E a ruína dele foi selada num duelo Nas terras da Bavaria, com o Lúdvig Ela dançou, enfeitiçou com seus olhos de luz Mas trouxe trevas ao reino encavalgada E o povo gritou, bota pra fora essa piranha desgraçada Ela cavalgava, mas sua senda era de dor Deixando um rastro de caos e de terror Quem se aproximava, logo se perdia Na teia de sua dança fatal de agonia Na dança da sorte, cuidado com quem escolhe Pois o infeliz atrai a própria desgraça Se junta aos alegres com felicidade no ar Fique longe de quem só reclama de azar Na dança da sorte, cuidado com quem escolhe Pois o infeliz atrai a própria desgraça Se junta aos alegres com felicidade no ar Fique longe de quem só reclama de azar Nunca se deixe enganar pela beleza Nem a simpatia que gera de ver a tristeza Pois a certeza é uma dança sedutora Atrai para o abismo quem a ela se une Lola seguiu deixando um rastro de dor Homens destruídos, sonhos despedaçados Mas quem soube fugir, quem saiu avisado Se salvou porque saiu vazado Na dança da sorte, cuidado com quem escolhe Pois o infeliz atrai a própria desgraça Se junta aos alegres com felicidade no ar Fique longe de quem só reclama de azar Na vida, há quem traga luz e alegria E quem só traz trevas, uma sina cruel Escolhe com sabedoria a tua companhia Pois a dança da sorte é um jogo fatal Meu bem, é real Nas ruas da história, o segredo se esconde Escute este conto de sabedoria profunda Para se livre de verdade Seus mestres precisam depender de você Seja luz na escuridão Seja quem eles não podem perder Nunca ensine tudo, deixe um pouco de mistério Quem depende de você não quer te ver no cemitério Com o combo Jerry na Itália renascentista Era tão bom que foi santo e padrono Mas ficou de pista A lição do poder É fazer com que precisem de você Seja indispensável Seja o único que vão seguir A lição do poder É criar um laço inquebrável Seja a sombra do trono Seja a mão intransponível Quando se cai maniola Um herói sempre igual Mas sua independência se tornou seu funeral Cruzou a ponte dos suspiros Para o calabonso escuro A lição é clara Não seja apenas um ator seguro Bismarck soube disso Escolheu um rei fraco Transformou em seu escudo Em seu verdadeiro laço Com astuça e paciência Ele subiu no poder Seu poder era imenso Mas não deixavam perceber A lição do poder É fazer com que precisem de você Seja indispensável Seja o único que vão seguir A lição do poder É criar um laço inquebrável Seja a sombra do trono Seja a sombra do trono Seja a mão intransponível O Luiz O rei aranha Queria matar seu astrólogo Mas com a previsão esperta O perigo foi afastado logo Eu vou morrer três dias antes de você Disse o sábio E assim suas vidas ficaram entrelaçadas Um laço nunca quebrado Na era de Hollywood O comunista Lawson estava na berlinda Mas o presidente do estúdio não o demitiu Pois ele era amigo do Bogart Que sentia e sobreviveu Entrelaçado na teia Intocável Sua queda seria uma reação em cadeia A lição do poder É fazer com que precisem de você Seja indispensável Seja o único que vão seguir A lição do poder É criar um laço inquebrável Seja a sombra do trono Seja a mão intransponível No jogo da vida aprendi a dançar Entre a verdade e o olhar a desviar Um gesto sincero, uma mão a estender Abre portos, faz o mais duro o coração a nocer Mais ou na sombra da generosidade Esconde-se a face da dualidade Um presente aqui Uma verdade ali Desarma o guarda antes que ele possa reagir Mais ou na sombra da generosidade Esconde-se a face da dualidade Um presente aqui Uma verdade ali Desarma o guarda antes que ele possa reagir Sincera ilusão Com a verdade na mão Um sorriso, um presente A chave da persuasão Na mesa do poder É preciso saber Quando dar as cartas E quando esconder Como o barri em 1900 e tal Um vidente com um truque especial Com honestidade seletiva Em cantar feijão, capone, um amigo Antes de ludibriar Na teia da confiança O fio da esperança Um ato de bondade Que a estratégia avança Não é sobre ganhar Mas como jogar Na arte de enganar Sem se revelar Sincera ilusão Com a verdade na mão Um sorriso, um presente A chave da persuasão Na mesa do poder É preciso saber Quando dar as cartas E quando esconder No rumo de japones Com desconfianças e tronos Uma lição de lustig Nos palcos e nos sonhos A honestidade Uma arma Um disfarce perfeito Para no final Sais com respeito E na queda de troia Na força de um cavalo O presente é a isca O início do final Com a generosidade O inimigo desarmado Na guerra e na paz O cuidado é dobrado Sincera ilusão Com a verdade na mão Um sorriso, um presente A chave da persuasão Na mesa do poder É preciso saber Quando dar as cartas E quando esconder Na dança da vida Entre a luz e a sombra A verdade se molda Na mão do que sombra Neste da ilusão Na história e na lição O poder da escolha Na palma da mão No barri em mil novecentos e tal Um fidente com um truque especial Com honestidade seletiva Para encantar Fez de Al Capone um amigo Antes de ludibriar No mundo de capones Com desconfianças e tronos Uma lição de lustig Nos palcos e nos sonhos A honestidade uma arma Um disfarce perfeito Para no final Sair escorrespreito E na queda de Troia Na força de um cavalo O presente arrisca O início do final Com generosidade Com generosidade O inimigo desamado Na guerra e na paz O cuidado é dobrado A queda de Troia A Mão Estendida A Mão Estendida A Mão Estendida Um favor a pedir O poder se conquista Troas doce à visão Não com suplicas Mas com persuasão Mostra o ganho A vantagem O brilho A moeda de troca O futuro tranquilo A macieira seca Sem frutos no galho Só abrigo a insetos O cenário falho O machado desce A madeira rachar Mas o mel dourado Faz o corte cessar O poder se conquista Com astúcia e visão Não com suplicas Mas com persuasão Mostra o ganho A vantagem O brilho A moeda de troca O futuro tranquilo A macieira o príncipe Sem gratidão no olhar Os bojo aliados Vão suplicar Justiça e clemência Palavras vazias A força implacável A vingança sombria O poder se conquista Com astúcia e visão Não com suplicas Mas com persuasão Mostra o ganho A vantagem O brilho A moeda de troca O futuro tranquilo O círculo 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 A força impõe A força impõe O círculo O círculo E� cam Job O círculo O círculo A CIDADE NO BRASIL Nessa dança social, um jogo a jogar Sorriso no rosto, mais os olhos a espiar Saber do seu rival é algo crucial Informação é poder, é fundamental Pose como amigo, haja como um espião Cada palavra dita uma revelação Em encontros casuais, a arte de sondar Perguntas indiretas, segredos a desvendar Espião da arte, mestre do disfarce Conhece os desejos, controla o impasse Com charme e sutileza, tudo a descobrir Ninguém vê o truque, mas você está ali Giuseppe Duveen, um gênio a manipular As fraquezas de Melon Ele foi desvendar com estratégia e paciência Soube se infiltrar na hora certa, seu plano executar Pose como amigo, haja como um espião Cada palavra dita uma revelação Em encontros casuais, a arte de sondar Perguntas indiretas, segredos a desvendar Espião da arte, mestre do disfarce Conhece os desejos, controla o impasse Com charme e sutileza, tudo a descobrir Ninguém vê o truque, mas você está ali Giuseppe Duveen, um gênio a manipular As fraquezas de Melon Ele foi desvendar com estratégia e paciência Soube se infiltrar na hora certa, seu plano executar A sinceridade é arma para a confiança Confissões falsas, a verdade arranca Testes e armadilhas, lealdade revelar Conhecendo o coração, o futuro dominar Espião da arte, mestre do disfarce Conhece os desejos, controla o impasse Com charme e sutileza, tudo a descobrir Ninguém vê o truque, mas você está ali Na arte de espiar, o poder vem do saber Com olhos de águia, impossível perder Cada movimento planejado até o fim No jogo do poder, você sempre ganha sim E aí E aí E aí e aí Seguindo com os desejos mal querem te ver cair Não há nada que eles queiram mais do que te destruir Se você parar na alma é metade do caminho ou até mais Eles se tornam mais ferozes, um sede de revanche Esmaque seus inimigos, mas se culparem a você Escute a lamentação de suas mulheres se tivessem a chance Fariam isso contigo, a paz só vem com o inimigo a desaparecer Aprenda com a história, nunca faça nada pela metade Já tem pensou que os comunistas já não eram ameaça Deixou a caça, focou no Japão, mas a história é traiçoeira Dez anos depois, Mao mostrou a força do seu poder Fungiram para Taiwan, sem chance de rever A vitória total é a lei, não negocie a sua paz Dez um local de Vicente novo, o inimigo nunca descansa Não dê espaço, não dê trégua Nenhum respiro a eles conceda Com a figura que você poupou, o veneno te subpreenderá Esmaque seus inimigos, faça que o valem a você Escute a lamentação de suas mulheres se tivessem a chance Fariam isso contigo, a paz só vem com o inimigo a desaparecer Aprenda com a história, nunca faça nada pela metade Se o inimigo não pode ser banido, fique sempre alerta Plante a sua vitória, sem medo da revanche certa E se um dia me esferguer com mais força Então o ataque, luz da guerra do poder Não se pode ser flaco No jogo do poder A ausência é a chave, quanto mais te vem Menos valor você tem Se no início a presença é o que te eleva Depois sumir, faz com que te queiram mais Use ausência pra crescer o respeito E o seu valor no silêncio será perfeito A escassez cria um mito, um desejo forte A arte é saber quando abrir a porta Como o sol que se esconde atrás da chuva A sua falta faz o mundo ansiar pela luz Mas seu sol não se põe, o calor cansa Aprenda a partir pra que te valorizem mais E o meu sol que se esconde atrás da chuva Sua falta faz o mundo ansiar pela luz Mas seu sol não se põe, o calor cansa Aprenda a partir pra que te valorizem mais E o seu sol não se põe, o calor cansa Ao tentar manipular Mas a ausência fez seu amor aumentar Reu se se retirou, calça então reinou E quando voltou como rei foi coroado Use ausência pra crescer o respeito E o seu valor no silêncio será perfeito A escassez cria um mito, um desejo forte A arte é saber quando abrir a porta Não seja comum, seja o raro ou o distinto Deixa eu sentir falta que seu valor seja o distinto No amor, no poder, a regra é clara Ausente seu tempo e sua aura será rara A licença se retirou no auge do seu reinado E como santo seu legado foi lendado Carbo deixou as telas, mas nunca foi esquecida Sua ausência na história foi sua maior partida Use ausência pra crescer o respeito E o seu valor no silêncio será perfeito A escassez cria um mito, um desejo forte A arte é saber quando abrir a porta Aprenda com o tempo, saiba quando sumir Para que ao voltar todos queiram te ouvir A ausência é a lei que poucos sabem usar Mas quem a domina sabe como conquistar E o seu valor no silêncio será perfeito Cabuleiro da vida Cada peça tem seu lugar Mas quem controla o jogo sabe como enganar Comportamento sem padrão O inimigo vai se perder No caos da incerteza É você que vai vencer Curtir meu morto e imprevencível Mantenha o terror Quem não sabe o que vem Vive em constante tremor A ausência de padrão É sua maior arma Deixe-os no escuro Sem saber qual era a trama O espaço que esperava A ficha fazia o jogo girar Com movimentos estranhos Fez o campeão vacilar No chave da existência A surpresa é a chave Seja o vento que muda O ciclone que não se sabe Como o mestre do engano Sem errar a confusão Deixe que eles tentem Mas sem direção A mente que não se revela O poder que não se vê É no imprevisível Que você vai crescer Cultivar no imprevisível Mantenha o terror Quem não sabe o que vem Vive em constante tremor A ausência de padrão É sua maior arma Deixe-os no escuro Sem saber qual era a trama Mas seja um livro aberto Onde todos podem ler Seja um mistério Que ninguém consegue decifrar No campo de batalha Ou no amor Ou no poder O imprevisível Quem vai dominar? Cínico Maria jogava Com a mente dos seus nobres Hoje amigo Amanhã inimigo Sem nunca ser nobre Já que sono vale Fazer o inimigo girar Com movimentos sem sentido Fez o grande vacilar Cultivar no imprevisível Mantenha o terror Quem não sabe o que vem Vive em constante tremor A ausência de padrão É sua maior arma Deixe-os no escuro Sem saber qual é a trama No final quem prevalece É quem ninguém previu A arte do imprevisível É assim que você venceu Mantenha-os na dúvida Seja o vento Seja o mar No jogo do poder O imprevisível vai reinar Curtível, arco imprevisível Mantenha o terror Quem não sabe o que vem O imprevisível vai reinar No topo da colina Fortaleza se ergue Cibola do poder Mas também da dor que urge Os muros altos Prometem segurança Mas o isolamento Traz a própria vingança Não construa fortalezas Para se proteger O isolamento É perigoso Parem de foder Circula entre as pessoas Mistura e se aprenda No movimento está o poder Na multidão a defesa Luz, fator de inversalhes O sol que não se apaga Tudo girava ao seu redor Cada palavra Cada paga Ele via tudo Ouvia tudo Sem nunca se esconder No centro do seu mundo O rei aprendeu a viver A solitão pode trazer A clareza do pesar Mas cuidado ela também Pode te fazer vacilar Mantenha a porta aberta Não se fecha em demasia Pois o poder Se constrói em interação Na alegria Não construa fortalezas Para se proteger O isolamento É perigoso Parem de foder Circula entre as pessoas Mistura e se aprenda No movimento está o poder Na multidão a defesa Multidão a defesa Semente precisa De um momento para refletir Que seja breve Um retiro para depois prosseguir Mas não deixe que a solidão Se tome sua prisão Volte ao mundo Ou convive o ação Maquiaveli na prisão Pensou no poder e no mal Mas foi o mesílio Que escreveu Longe do barulho carnaval Isolamento é bom Pra meditar e escrever Mas também adormecer Toda a ação e poder Não construa fortalezas Para se proteger O isolamento é perigoso Pode te foder Circula entre as pessoas Mistura e se aprenda No movimento está o poder Na multidão a defesa O poder é social É o jogo de se ver Na arte de se mover É onde você vai vencer Não se insole Não se esconda Seja parte do viver Pois o verdadeiro poder É o de se conectar e crescer Longe do barulho carnaval Na multidão a defesa No jogo do poder cada passo é crucial Diversas máscaras, rostos no arsenal Os em pele de cordeiro espreitam na escuridão Escolha com sabedoria, evite a traição Entenda as mentes, leia a lei da face Em cada coração existe um espaço a mais Não subestime cada emoção O perigo espreita em toda direção Começa com quem você está lidando Não ofenda o errado, a guerra está amando Em cada esquina um teste de verdade Navegue com cautela na busca da autoridade Um orgulhoso e arrogante sempre pronto pra lutar Se esse se doer muito problema haverá Também tem um inseguro pronto pra se ofender Se você pisar no calo vai te chatear até morrer E o senhor suspeito que acha que geral vai dar punhalar Se você ver esse é melhor nem ir falar Sempre a serpente com a minha memória sempre vai lembrar Muito cuidado com ela pois vai calcular e retaliar E o pior de todos também é o mais normal Cuidado com o que tudo é literal Estude os caminhos, as fraquezas do ser Cada tipo tem sua face, é preciso entender Não confie nas aparências, tudo pode mudar O que hoje é fraco, amanhã pode reinar Conheça com quem você está lidando Não ofenda o errado, a guerra está amando Em cada esquina um teste de verdade Navegue com cautela na busca da autoridade No silêncio das ruas, nas sombras do poder Cada passo calculado, ninguém vai te deter Respeite as regras, aprenda a sobreviver No tabuleiro da vida, é preciso saber Começa com quem você está lidando Não ofenda o errado, a guerra está amando Em cada esquina um teste de verdade Navegue com cautela na busca da autoridade Na dança do poder, seja mestre estrategista Conheça bem o jogo, refite a pista Quem controla a mente, controla o destino Conheça com quem, mantém teu caminho No trono elevado, ela reina sozinha Coroada de mistério, todas almejam Seus olhos brilham mais, o coração relampeja Jogando os interesses, ela sempre planeja Não tome lados, não se comprometa Sua força vem da liberdade Entre olhares furtivos e sorrisos frios Ela é a rainha que domina os desafios Independente, sem amarras aprender Desejo em cada gesto, mas nunca se entregar Joga nas sombras, sem jamais comprometer Independente, sempre a governar Os pretendentes cercam, todos querem tentar Mas ela mantém a calma, nunca vai se entregar Promessas no vento, elas deixam passar Inspirando respeito, sem precisar forçar Cada movimento calculado, cada passo pensou Mantém a essência livre, ninguém a controlou Na dança do poder, ela sempre sobra agir Deixando todos querendo, mas sem jamais ceder Independente, sem amarras aprender Desejo em cada gesto, mas nunca se entregar Joga nas sombras, sem jamais comprometer Independente, sempre a governar O silêncio da cor, suas escolhas são letais Nunca toma lado, sempre a conquistar Entre alianças frágeis e jogos de poder Ela mantém sua essência, ninguém pode deter Independente, sem amarras aprender Desejo em cada gesto, mas nunca se entregar Joga nas sombras, sem jamais comprometer Independente, sempre a governar Na eternidade do poder, sua lenda vai ficar A virgem rainha que soube dominar Com olhos de fogo e alma a brilhar Rainha absoluta, nunca vai se dobrar E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Cóstico rejeitam alianças Para a jovem nação Respeito ganhar Como Castruccio entra história Sob os rivais manipular Sua autonomia, seu poder Como ensinou Malta Saga Cian Evite compromissos Percebitados, mantenha sua Liberdade de ação Neutro independente É como você deve ser Deixe os outros lutarem Enquanto você Observa e espera Tua lágria da fábula de Tolstói Não caia em intrigas e trapaças Como o conselheiro do reino de Xim Espere um momento certo para agir Neutro independente É como você deve ser Olhe nos meus olhos Vejo um tolo, um cintório Um cordeiro pronto pro abate Um ingênuo sem memória Minhas roupas não me servem Meu jeito é atrapalhado Mas por trás dessa fachada Um plano bem traçado Um otário pra pegar Outro otário A escapa perfeita Parece mais burro que a presa Essa é a receita Subestimado e ignorado E deixam a vontade Enquanto desço minha teia Em total liberdade O canva se finge de morto Um grano a visão Duvidas se dissipam Abrem espaço pra ambição Arrogância te cega O tigre se aproxima Mal sabe que o porco a sua frente A morte o domina Um otário pra pegar Outro otário A escapa perfeita Parece mais burro que a presa Essa é a receita Subestimado e ignorado E deixam a vontade Enquanto desço minha teia Em total liberdade Tamba se finge de morto Engano a visão Duvidas se dissipam Abrem espaço pra ambição Arrogância te cega O tigre se aproxima Mal sabe que o porco a sua frente A morte o domina Um otário pra pegar Outro otário A escapa perfeita Parece mais burro que a presa Essa é a receita Subestimado e ignorado E deixam a vontade Enquanto desço minha teia Em total liberdade Verdade A paridade da inteligência A sede de saber Me torna um bobo Da coxa O coringa Do poder Vem disfarçar O tolo se revela Gênio O mestre do enganar A máscara cai A verdade vem à tona Mas para poder ganhar A futura A tática da rendição Não subestime o derrotado Curva-se para o forte Mas que fica no sapato Engoliga o sapo A humilhação tragou Mas no futuro A vingança se aboiou O inimigo se esbanja A vitória declarar Mas não vê a semente Em segredo a germinar A aparente submissão É uma máscara sutil Enquanto a mente trama O golpe que aniquila A tática da rendição Não subestime o derrotado Curva-se para o forte Mas que fica no sapato Engolir o sapo A humilhação tragou Mas no futuro A vingança se aboiou O cavalo que se curva A tempestade resiste O que se mantém rígido Aos poucos se desfaz A flexibilidade é a chave A força de se adaptar Aguarda o momento certo A hora de contra-atacar A tática da rendição Não subestime o derrotado Curva-se para o forte Mas que fica no sapato Engolir o sapo A humilhação tragou Mas no futuro A vingança se aboiou A redução não é fraqueza É estratégia calculada Retirada estratégica A vitória garantida O poder é cíclico A roda sempre agirá Quem se rende hoje Amanhã pode dominar O que é cada pessoa O que é o que é o que é? A gente���endo O que é um Amanhã pode dominar O que é o que é? Conserve o que te dá poder Não disperse em mil direções Mas vale uma mina profunda Que me arrasa as ilusões Procure onde o ouro está O caminho é firme e claro A vaca acorda dá o leite Por um tempo longo e raro Não flutue de sonho em sonho Sem foco você vai se perder O poder se esvai na négoa Se não souber onde correr Conserve sua força, seu destino é real O mundo se rende a quem vive em total Forte e unido, um só coração Conquiste com fé, firmeza e visão Os inférios que se expandem demais Sempre encontram a ruína no fim A grandeza nasce na precisão No passo certo que te faz ir além Olha e vai, história e vai aprender Os que erraram sem medir A missão sem limites Só leva o forte a cair Não flutue de sonho em sonho Sem foco você vai se perder O poder se esvai na négoa Se não souber onde correr Conserve sua força, seu destino é real O mundo se rende a quem vive em total Forte e unido, um só coração Conquiste com fé, firmeza e visão O que é sólido, um só coração O que é sólido sempre resiste Na essência a força está Quem corre sem rumo perde Mas quem foca sabe ganhar Concentre sua força, seu destino é real O mundo se rende a quem vive em total Forte e unido, um só coração Conquiste com fé, firmeza e visão Concentre sua força no ponto vital Pois o que é disperso cai sem firmeza e firmeza e visão Amém Aos sempre sua força no ponto vital Pois o que é disperso cai sem Não fale demais sobre o que fez A inveja vem de quente e vem crescer Em silêncio o poder floresce Menos é mais, assim você enriquece Trabalhe com um gasto sem esforço aparente Como se o talento nascesse da mente O suor escondido ninguém quer notar Desde que admire seu jeito de brilhar Elogios demais perdem o valor O segredo é dar-se, causa o humor Fale do mestre, enalteça com jeito E assim o seu nome se eleva com respeito Entre tantos faça sua imagem brilhar Com sutileza se destaque no ar O olhar do rei é o que vai te elevar Mas nunca pareça que é exagerar Cada pessoa tem seu próprio andar Mude seu tom, saiba interpretar O que é natural pode se transformar É arte ser flexível, aprendendo o ar Seja o portador da escuridão Boas novas sempre traram Gratidão, desvie-se da sombra Traga a luz E o favor do mestre sempre te conduz Não se aproxime com intimidade Elenque a distância, não amizade Se quiser, ele me vai te chamar Mas botei a linha sem forçar Lídicas diretas podem te teimar Seja sutil ou querer aconselhar Envolva a verdade e mato suave Assim a mensagem se torna a chave Perdi demais, só traz desconforto Espere que o favor venha sem esforço Melhor é merecer e ser presenteado Do que suplicar e ser rejeitado Aparência é coisa séria pra brincar O gosto alheio você deve respeitar Uma piada errada pode te enterrar Mantenha um humor onde ele pode brilhar Entendia o trabalho com sinceridade O cinismo afasta a oportunidade Elogiar o outro, reflete em você A luz que você dá, você vai receber Olhe para si, o espelho vai brilhar Sua imagem, suas ações, vá revisar Se assustar, é o que te vai salvar Da queda que vem sem se observar E é chore conforme a cena mandar Mas nunca deixe a raiva transbordar Semestre de si, é saber disfarçar Até que a tempestade passar Não fique preso até as passadas Seja do presente, mas com a alma afinada Estar à frente ou atrás, arriscado Melhor é ser atual e equilibrado Seja o engano que atrai sem fim Como chama que brilha, que aquece fim Onde há prazer, todos querem estar E nesse jogo, você vai ganhar Não fique preso a eras passadas Seja do presente, mas com a alma afinada Estar à frente ou atrás, arriscado Melhor é ser atual e equilibrado Seja o engano que atrai sem fim Como chama que brilha, que aquece fim Onde há prazer, todos querem estar E nesse jogo, você vai ganhar Joga o jogo, se encaixa no papel Desfaça a força, sorri com o mel Na cor de a dança, nunca vai parar Quem sabe o passo sempre vai brilhar Dыхast E quando você vai ganhar E se vê o nosso Onde há prazer, o olhar E se vê o seu Nas terras de conquistas, onde poder resplandecer Alexandre, o grande mundo, seu império erguer Comente em Aristóteles, sempre a refletir Buscava nas batalhas a filosofia pra sentir Mas nas sombras do palácio, o perigo sempre há Uma palavra dita pode o destino condenar Cuidado com as verdades que você quer falar Mas com a sinceridade pode te enforcar Não é a posto saber o que o rei quer escutar É o eco do poder que nunca vai calar Cajiste me zousado, um filósofo fiel Não vestiu o disfarce, a verdade foi cruel Nas palavras puras, sem ornamentos pra esconder Enfrentou o imperador e teve o preço a pagar Mas na roda da fortuna, há sempre o que aprender Na corte o silêncio vale mais do que saber Cuidado com as verdades que você quer falar Mas com a sinceridade pode te enforcar Não é a posto saber o que o rei quer escutar É o eco do poder que nunca vai calar Há quantos já caíram Pensando que eram luz Num jogo de espelho O sol reflexo seduz A verdade nas sombras Vive a se esconder Pois no palácio do rei O poder é o saber Cuidado com as verdades Que você quer falar Na corte a sinceridade Pode te enforcar Não é a posto sabe o que o rei quer escutar É o... Nos antigos palácios Onde o poder reinou Histórias foram escritas O tempo as eternizou Na dinastia Os sábios registraram Não só terras e números Mas sinais que avisaram Estranhos fenômenos Estranhos fenômenos surgiam no ar Gansos voando pra trás Estrelas a mudar Mas não eram lendais Nem simples visão Eram avisos velados Sem acusação Estranhos fenômenos surgiam no ar Gansos voando pra trás Estrelas a mudar Mas não eram lendas Nem simples visão Eram avisos velados Sem acusação Sinais no céu A verdade camuflada O imperador não vê Mas a balança está errada O mundo desequilibra E o caos pode chegar Nas entrelinhas dos céus O reino avisa O imperador mais que homem Era o próprio poder Seu reino centro do mundo Sem nada a temer Mas quando os céus mudavam Algo estava a dizer Era o universo falando O que ninguém ousava dizer Os sábios não podiam palavras usar Seus conselhos diretos Os faziam tombar Então nas histórias Em símbolos sutil Escondiam alertas No céu tão febril Sinais no céu A verdade camuflada O imperador não vê Mas a balança está errada O mundo desequilibra E o caos pode chegar Nas entrelinhas dos céus O reino avisa Há como falar Sem o risco de cair Nas sombras dos astros A mensagem a surgir O poder é cego Mas o universo é claro Os sábios se calam Mas o aviso é raro Sinais no céu A verdade camuflada O imperador não vê Mas a balança está errada O mundo desequilibra E o caos pode chegar Nas entrelinhas dos céus O reino avisa Em cada estrela errante Um aviso final O poder é frágil E o destino é fatal Nas ruas de Roma A chama acendeu César e Chouben O mundo envolveu Com olhos no palco E a espada na mão Fez da guerra O teatro Forjou a nação No rubicão Ele olhou para o além Com gestos precisos Um líder Um refém Os deuses O dado lançou O dado lançou Com poder e coragem O mundo mudou Seja maior do que a história contou Na máscara da vida O enredo é seu show Na guerra, no palco No amor ou no mar Recrie-se sempre É tempo de brilhar Recriar é poder A força está em ti No palco da vida É o eduense esse show Com dramas e gestos O mundo a girar Recrie-se agora Você vai governar George Sande De vestido não quis saber No casaco e na bota Fez o mundo ver Com charuto na boca E palavras no ar Esse homem na frente Sem nunca mudar Amava como queria Sem medo ou prisão Transformava sua vida Sua própria canção E na escrita rebelde Ela fez seu lugar Uma mulher no papel Mas um homem no olhar Seja maior do que a história contou Na máscara da vida O enredo é seu show Na guerra, no palco No amor ou no mar Recrie-se sempre É tempo de brilhar Recriar é poder A força está em ti No palco da vida É o eduense esse show Com dramas e gestos O mundo a girar Recrie-se agora Você vai governar Recriar é poder A força está em ti No palco da vida É o eduense esse show Com dramas e gestos O mundo a girar O mundo a girar Recrie-se agora Você vai governar Não aceite os papéis Que o mundo lhe dá Seja mestre da arte De se transformar Se é César em guerra O santo e no salão Seu destino é forjado Por sua própria mão Recrie-se agora Você vai governar Recrie-se agora O futuro é seu lar Nos mares profundos O Deus a flutuar Pro teu mestre de formas Pronto pra mudar Um leão no rugido Molhar um trovão Serpente que desliza Pantera em ação Do javali feroz A água que flui Em folhas que dançam O vento conduz Ele era tudo e nada Ao mesmo tempo Mudando conforme O destino e o tempo Seja o que o momento Perdi Sinta o que o outro exige De erudito A santo De sábio A criança No espelho da vida A arte é mudança Pro teu Muda de forma De cor e de tom Sendo o que o mundo Deseja Camaleão Cada face que mostras É uma chave O segredo A arte de ser todo Sem nunca ter medo Mestre das formas Dos ventos Da maré Seja tudo Seja nada Seja o que quiser Menelau tentou capturar Sua essência Mas proteu Se dissolvia Em pura presença Era fera Corre em pesa Raiz e brisa Intocável na forma Na alma precisa Pois o poder Não está no que se vê Mas no que se molda No que se quer ser Sábio entre sábios Santo entre santos Espelho da alma Em todos os cantos Seja o que o momento pedir Sinta o que o outro exigir Gerudito A santo De sábio A criança No espelho da vida A arte é mudança Pro teu Muda de forma De cor e de tom Sendo que o mundo Teu seja Camaleão Cada face que mostra É uma chave e um segredo A arte de ser todo Sem nunca ter medo Mestre das formas Dos ventos Dos da maré Seja tudo Seja nada Seja o que quiser Entre a força do leão E o morbo E o do rio Entre o trovão da fera E a calma do navio Somos moldados Pelo que escolhemos ser A arte de viver A arte de viver É saber se refazer Pro teu Muda de forma De cor e de tom Sendo que o mundo Teu seja Camaleão Cada face que mostra É uma chave e um segredo A arte de ser todo Sem nunca ter medo Mestre das formas Dos ventos Da maré Seja tudo Seja nada Seja o que quiser Entre a força do leão E o murmúrio do rio Entre o trovão da fera E a calma do navio Somos moldados Pelo que escolhemos ser A arte de viver É saber se refazer Pro teu Muda de forma De cor e de tom Sendo que o mundo Teu seja Camaleão Cada face que mostra É uma chave e um segredo A arte de ser todo Sem nunca ter medo Mestre das formas Dos ventos Da maré Seja tudo Seja nada Seja o que quiser Mestre das formas Mestre das formas Mestre das formas Dec one Éibus E um segredo Sof Meu caminho entre sombras e luz Com um sorriso que nunca se apaga Mas o erro ele respeita, ele seduz E eu sei que ele nunca me traga As mãos que eu mostro são puras, limpas Não há culpa que recaia em mim Na escuridão outra alma se finda Pra que eu siga assim sem fim Mãos limpas, sem manchas no passado A verdade que mostra é o que convém Se alguém cair, que caia ao meu lado Eu sigo em frente, sou mais além Mãos limpas, mas a culpa tem um nome E nunca será o meu que vou chamar O mundo gira e o que consome É quem vai pagar no meu lugar Os pastidores, o jogo é feroz Mas eu sou quem dita as regras aqui Escolho bem quem vai dar sua voz No teatro que escolhi seguir Não peço desculpas, não faço promessas O que importa é o que vou lembrar A cabeça rola e o peso desaparece Enquanto a multidão começa a gritar Mãos limpas, sem manchas no passado A verdade que mostra é o que convém Se alguém cair, que caia ao meu lado Eu sigo em frente, sou mais além Mãos limpas, mas a culpa tem um nome E nunca será o meu que vou chamar O mundo gira e o que consome É quem vai pagar no meu lugar Silêncio meu, ninguém vai saber Sempre há alguém pra oferecer Uma alma pura, uma vida vazia Sacrifico, mantenho a monia E a verdade tão aliável Se molda naquilo que é favorável Mãos limpas, sem manchas no passado A verdade que mostra é o que convém Se alguém cair, que caia ao meu lado Eu sigo em frente, sou mais além Mãos limpas, mas a culpa tem um nome E nunca será o meu que vou chamar O mundo gira e o que consome É quem vai pagar no meu lugar Mãos limpas, meu legado intacto Enquanto outros caem no ato Em tempos de glória e conquista distante Uma rainha em sua astúcia brilhante Fleópatra bela com o olho afulminante Manipulou o destino com toque elegante Ela viu seu pai cair, exilado, miado Por irmãs traidoras, o trono usurpado Mas em sua mente o jogo já estava virado O plano é silêncio, cuidadosamente tramado Nas sombras ela dança com os fios a puxar Entre reis e soldados começou a jogar Na arte da guerra soube se camuflar Um peão por vez no tabuleiro avançar Como a porta do gato em trás a tocar Sem jamais se queimar Soube manipular Com charme e mistério Fez o mar se curvar E no jogo do poder a todos dominar Július e Marco Na terra se enredar Pelo amor de uma rainha Prontos a lutar Irmãos inimigos Viu desmoronar Sem nunca as suas mãos O sangue sujar Assinou a irmã Uma ameaça a mais Perante Roma Seu segredo jamais Um sussurro ouvido E o destino vaz O final de uma trama Que a paz desfaz E assim se desce a história De uma nação Por tramas e segredos Na escuridão Uma rainha que no jogo Usou o coração Para unir o império Sob sua mão Como a porta do gato Um em trás a tocar Sem jamais se queimar Soube manipular Com charme e mistério Fez o mar se curvar E no jogo do poder a todos dominar No trono permanece Sob o véu do luar Cleópatra rainha Que soube jogar Com a pata do gato O mundo a moldar Na história eterna Seu nome ecoar Ou é? Ou é? Ou é, ou é? Ou é? Ou é? Muito bem... Aqueles... Ou é? Ou é? Ou é? Ou é? Ou é? Primeiro, descubra o que eles querem ter Ter uma causa, algo novo para seguir Fale com entusiasmo, mas seja vago assim Deixe que sonhem, mas não mostre o fim Eles precisam de fé, uma nova ilusão Ter rituais, passar sacrifícios, que é confusão No meio da multidão, a razão se perdeu Eles te seguirão, sem nem saber porquê Tem fogos, reflexões, luzes e som Os incensos gráficos façam se sentir em casa Quanto mais espetáculo, menos vão pensar Eles querem magia, não precisam entender Eles precisam de fé, uma nova ilusão Ter rituais, passar sacrifícios, que é confusão No meio da multidão, a razão se perdeu Eles te seguirão, sem nem saber porquê Envolvam, sem visões, luzes e som Luzes e som, os incensos gráficos façam se sentir em casa Quanto mais espetáculo, menos vão pensar Eles querem magia, não precisam entender Eles precisam de fé, uma nova ilusão Ter rituais, passar sacrifícios, que é confusão No meio da multidão, a razão se perdeu Eles te seguirão, sem nem saber porquê Dê títulos, bonitos, use palavras de poder Crie uma hierarquia, faça sentir-se superiores Peça dinheiro, mas faça e vem o jogo Deixe que pensem, que é o caminho seguro Inimigos inventados, cria uma luta Eles precisam de algo, para odiar e lutar Nós contra eles, uma guerra sem fim Aumente o caos, eles virão correndo Assim, eles precisam de fé Com uma nova ilusão Ter rituais, passar sacrifícios, que é confusão No meio da multidão, a razão se perdeu Eles te seguirão, sem nem saber porquê E quando o sol brilhar, você será o guia Com olhos grandes e silêncio, eles te seguirão Você é o sábio líder, o iluminado E no final todos acreditarão E quando o sol brilhar, você será o guia Na estrada da dúvida, o vento soprando incerto Se você hesitar, o medo vai te puxar pro fundo Melhor é seguir, com passos firmes e decididos Pois quem ousa meu amigo, é quem escreve o seu destino Os tímidos se escondem, tem medo da própria assombrar Enquanto os audazes erguem suas bandeiras sem dó Lembre-se do cavaleiro que enfrentou o elefante Com coragem e ousa de ele subiu a montanha flamegindo Não tenha medo de errar, pois até os erros dos ousados brilham no ar Com audácia e fé, você vai conquistar Pois quem age com medo, nunca vai poder voar Luz de que vendeu a dor em fé, foi uma loucura Mas a ousadia dele deixou o mundo curioso Atônito, os negócios dos outros Tão calculados e frios Foram ofuscados por sua coragem Seus feitos heróis Equivando o jovem tchau Esperou o momento certo Com um gesto de rei Transformou o jogo do chanês Os boiados temeram Suas garras não o feriram Pois ousa de ativão Foi mais forte que eles temiam Oh! Oh, se não tenha medo de errar Pois até os erros dos ousados brilham no luar Com audácia e fé, você vai conquistar Pois quem age com medo, nunca vai poder voar Com o moretino, o primeiro que desafiou o papá Com palavras afiradas, ele subiu na carreira sem tropaça A ousadia é como fogo que aquece o coração Transforma o pequeno ser no gigante de ação Oh, se não tenha medo de errar Pois até os erros dos ousados brilham no luar Com audácia e fé, você vai conquistar Pois quem age com medo, nunca vai poder voar Seja como o leão, que não teme a caçada Com garras afiadas, ele é quem dita a jornada A timidez é uma sombra que vai te atrasar Mas a ousadia, essa sim, vai te fazer brilhar Oh, se não tenha medo de errar Pois até os erros dos ousados brilham no luar Com audácia e fé, você vai conquistar Pois quem age com medo, nunca vai poder voar Nas águas do destino, com amor a navegar Sonho do que eu sou, o peito a pulsar Escolteu-se o reino ao luz, fugindo da fervor Mas seu verdadeiro combate era maior Em cada porto uma promessa, em cada terra uma peça O ouro de adorado ele queria alcançar Mas o fim da jornada ele tinha que planejar Em cada porto uma promessa, em cada terra uma peça O ouro de adorado ele queria alcançar Mas o fim da jornada ele tinha que planejar Planos até o fim da vingar é preciso Contra tempestades, contra o paraíso No fim da linha a glória pode estar Mas sem visão clara, fácil a errar Palboa viu o pacífico de armadura a brilhar Reclamou terras e mares sem hesitar Mas deu falta a área, um pouco a celebrar Sabia que o fim do fim ainda estava a chegar Promessas de riquezas feitas ao luar Planos de conquistas difíceis de ignorar Com olhos no futuro, tentava navegar Mas no jogo do poder, fácil é tropeçar Planos até o fim A deitar é preciso Contra tempestades, contra o paraíso No fim da linha a glória pode estar Mas sem visão clara, fácil a errar Planos até o fim Nada em cara eu preciso Contra tempestades, contra o paraíso No fim da linha a glória pode estar Mas sem visão clara, fácil a errar E na selva densa, sol e chuva a cair Palboa enfrentava o seu destino a sorrir Mas em cada escolho, uma armadilha a evitar Pois no jogo dos tronos, o fim pode te azarar No final, seus sonhos por um fio a balançar Traído e sozinho teve que enfrentar Governos mudam, mas a lição permanece Planeja até o fim Ou o fim te surpreende Planos até o fim A deitar é preciso Contra tempestades, contra o paraíso No fim da linha a glória pode estar Mas sem visão clara, fácil a errar A história nos conta Quem não vê até o fim Pede mais que batalhas Pede o que está por vir Como balboa em seu trágico final Que o último passo seja o mais crucial Com um sorriso sereno O mestre do chá começa Na cerimônia sutil Onde a calma se expressa Sobre a luz, suave, tudo parece fluir Mas só ele conhece o trabalho a investir Esconda seus esforços, maquia o ardor Na arte suave, o duro treina uma dor A graça do gesto, o domínio total No palco da vida, a pareça natural Faz parecer fácil que ninguém veja o suor Na dança da vida o artista é maior Esconde os truques Guarda o segredo no jogo do poder O discreto é o enredo E que com leves passos compõe a cena Cada gesto, uma pintura Cada gesto, uma pintura Cada movimento, uma pena O público admira o efeito sem igual Mas na sombra se esconde o ensaio vital Escolha seus esforços, maquia o ardor Na arte suave, o duro treina uma dor A graça do gesto, o domínio total No palco da vida, a pareça natural Faz parecer fácil que ninguém veja o suor Na dança da vida o artista é maior Esconde os truques Guarda o segredo no jogo do poder O discreto é o enredo E que com leves passos compõe a cena Cada gesto, uma pintura Cada movimento, uma pena O público admira o efeito sem igual Mas na sombra se esconde o ensaio vital Escolha seus esforços, maquia o ardor Na arte suave, o duro treina uma dor A graça do gesto, o domínio total No palco da vida, a pareça natural Um sussurro de folhas, a neve se vai E te prepara o caminho, sem mostrar o que faz Os convidados chegam, a cena perfeita A beleza do simples, a estratégia secreta Onde lindas correntes, um espetáculo à parte Mas detrás das cortinas, a ciência da arte Cada escape um milagre, a plateia suspirar O método culto, ninguém pode decifrar Faz parece fácil que ninguém veja o suor Na dança da vida, o artista é maior Esconde os truques Guarda o segredo no jogo do poder O discreto é o enredo Na cortina do teatro, o mistério se faz O poder na sombra, a luz que satisfaz Ensina-me, mestre, na tua quietude A força do silêncio, a arte da virtude O, 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 o Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ofereça dois caminhos, mas controle o fim. Faça-os dos ar na palma da sua mão sem fim. Escolha as ilusão. Em suas mãos a direção. Entre a espada e a parede. Manipulação. Com medo ou desejo. Ele segue em sua voz. No tabuleiro de chateis. O jogador é você, somente nós. Minou com seus amantes. Jogava seus chateis. Opções de seda, mas comandando como uma vez. Paios e mártires na teia que ela cresceu. No amor e poder somente ela cresceu. Vê a eles a escolha. Mas você sabe o que vem. Entre o céu e o inferno. Eles escolhem o que convém. Escolha as ilusão. Em suas mãos a direção. Entre a espada e a parede. Manipulação. Com medo ou desejo. Eles seguem sua voz. No tabuleiro de chateis. O jogador é você, somente nós. Falsas promessas. Sussurradas no escuro da noite. Cada passo calculado. Cada movimento tão exato. Eles pensam que decidem. Mas é você quem descreve. Cada escolha é uma cilada. Em sua rede eles se escrevem. Escolhas de ilusão. Em suas mãos a direção. Entre a espada e a parede. Manipulação. Com medo ou desejo. Eles seguem sua voz. No tabuleiro de chateis. O jogador é você, somente nós. E assim seguem dias. Com a ilusão de escolher. Mas no jogo do poder. Só um pode vencer. Com a mente afiada. Em coração de rei. Na dança das escolhas. O mestre sempre sabe o que há de vir. E assim seguem. Vem um mundo desolado, onde a verdade machuca As massas clamam por um escape, uma doce ruptura Vem a veja o mago, com truques em sua manga Em um mar de desilusão, esperança ele lança Prometa a lua, prometa o sol Em um céu de fantasia, onde cada estrela é um farol Jogamos para as fantasias, humorizes no deserto Em um mundo cruel, nós vendemos em coberto Cada sonho, uma promessa, cada desejo, uma isca No teatro da ilusão, a plateia se precipita Veja Bragadino, com ouro em suas mãos, alquimia e mistério Cumprindo os seus planos em Veneza sonhadora Onde todos querem crer, o ouro prometido que ninguém pode ter Prometa a cura, prometa o poder Em um mundo de sombras, ensine-os a ver Jogamos para as fantasias, humorizes no deserto Em um mundo cruel, nós vendemos em coberto Cada sonho, uma promessa, cada desejo, uma isca No teatro da ilusão, a plateia se precipita Dança das cortinas, onde os sonhos são reis Construímos castelos no ar Onde ninguém pode viver Mas a fome de esperança nos mantém seduzidos Na promessa de um amanhã, eternamente não atingido Jogamos para as fantasias, um oásis no deserto Em um mundo cruel, nós vendemos em coberto Cada sonho, uma promessa, cada desejo, uma isca No teatro da ilusão, a plateia se precipita Assim seguimos, mestres do jogo Vendendo sonhos que desaparecem no amanhecer Mas enquanto a noite dura, os sonhos parecem verdade E na fantasia vendida, é onde eles querem estar Assim seguimos, mestres do jogo Vendendo sonhos que desaparecem no amanhecer Mas enquanto a noite dura, os sonhos parecem verdade E na fantasia vendida, é onde eles querem estar Em cada alma, um segredo escondido Uma fraqueza que não se esquece Como acaba a morteza que salta o abismo E deixa o leão sem alento preso Descubra o ponto fraco A chave certa A emoção que não pode ser contida Use a consabedoria Mas com cuidado Pois o poder está no domínio da vontade Ele gerilheu o jovem bispo astuto e sábio Com elogios conquistou a rainha E assim subiu ao trono Ao poder Manipulando os corações Os desejos Os desejos Os medos Descubra o ponto fraco A chave certa A emoção que não pode ser contida Use a consabedoria Mas com cuidado Pois o poder está no domínio da vontade Nas palavras sussurradas Nos gestos sutis Nos desejos ocultos Nas paixões reprimidas Há sempre uma brecha Uma porta aberta Que leva o coração A verdadeira essência O hostil e o conde falso com seu charme Conquistou o Loller o homem inseguro Com perfumes e promessas de riquezas Fazendo-o cair em sua armadilha Sem perceber Descubra o ponto fraco A chave certa A emoção que não pode ser contida Use a consabedoria Mas com cuidado Pois o poder está no domínio da vontade Catarina Catarina Rainha Com suas damas Seduzia príncipes e nobres Controlando-os com amor e luxúria E mantendo o reino sob seu domínio Descubra o ponto fraco Descubra o ponto fraco A chave certa A emoção que não pode ser contida Use a consabedoria Mas com cuidado Pois o poder está no domínio da vontade No jogo do poder As cartas são jogadas E quem sabe ler as telinhas Encontra a fraqueza o ponto cego E assim conquista o trono O reino A glória Choca No trono ou na multidão, a regra é clara, posta em sua dignidade Como um farol, Cristóvão com louco, de origem humilde Se fez novos sonhos e atitudes, seja real em sua própria maneira Comporte como rei e será tratado assim, confiança e dignidade Seu maior tesouro, faça o mundo ver que você merece o poder Louis-Philippe, o rei burguês, com guarda-chuva e chapéu cinza Perdeu o respeito, perdeu o trono, por não ser o rei que o povo esperava Seja real em sua própria maneira, comporte como rei e será tratado assim Confiança e dignidade, seu maior tesouro, faça o mundo ver que você merece o poder Haile Slasier, com calma e graça, frente aos fascistas, manteve a força Nunca perdeu a dignidade, nunca perdeu a dignidade e se elevou acima da adversidade O Conde Lúcio, com chave e astúcia, conquistou ricos e incautos Com perfumes, com perfumes e promessas, mostrando que a confiança é a chave Seja real em sua própria maneira, comporte como rei e será tratado assim Confiança e dignidade, seu maior tesouro, faça o mundo ver que você merece o poder Haile Slasier, com calma e graça, frente aos fascistas, manteve a força Nunca perdeu a dignidade e se elevou acima da adversidade Seja real em sua própria maneira, comporte como rei e será tratado assim Confiança e dignidade, seu maior tesouro, faça o mundo ver que você merece o poder Não espere coroação, coroa e sim Seja sublime em suas ações, lembre-se A verdadeira realeza, frente e dentro do coração Não espere coroação, coroa e sim Nunca pareça apressado A pressa revela a falta de controle Paciência é a chave Espere o momento certo e dão ataque Então ataque pro minha arte do tempo Seja paciente e mais firme O momento certo chegará E quando chegar, haja com força Fuxé, o mestre da paciência Esperou, observou e agiu No reino a revolução Sempre um passo à frente Sabendo o quanto esperar E quando atacar Fuxé, o mestre da paciência Esperou, observou e agiu No reino a revolução Sempre um passo à frente Sabendo o quanto esperar E quando atacar Com minha arte do tempo Seja paciente e mais firme O momento certo chegará E quando chegar, haja com força Como o falcão que circula no céu Silencioso, observando tudo Quando o momento chegar Desce veloz, sem hesitar O momento certo O momento certo O momento certo Fez os inimigos esperar E quando ele ganhava vantagem Forçando o tempo Controlando o jogo Domine a arte do tempo Seja paciente e mais firme O momento certo chegará E quando chegar, haja com força Compreenda o espírito dos tempos Antecipe as mudanças Seja como falcão Paciente e mais letal Anchovilha, o rebelde aldaz Roubou trens e encantou damas Robin Hood mexicano Desafiando o poder das armas Mas a maré virou, a sorte mudou E a estrela começou a apagar O gringo virou o inimigo Na folha de quem quer vingar Há o desdém, a arma fatal Que silencia o inimigo em vão Ignorar é a vingança real Que o enterra em seu próprio chão Como o rei que ignora a afronta E a deixa sem voz, sem valor O silêncio, a espada pronta Que corta a raiz da dor E o seu presidente Sedento por vingança e poder Marchou com suas tropas A fronteira fez estremecer Mas vila raposa astuta No deserto se escondeu Deixando o gigante cansado Perdido no jogo que inventou Há o desdém, a arma fatal Que silencia o inimigo em vão Ignorar é a vingança real Que o enterra em seu próprio chão Como o rei que ignora a afronta E a deixa sem voz, sem valor O silêncio, a espada pronta Que corta a raiz da dor Henrique o oitavo, rei da Inglaterra Em dilema se afogou Catarina não me deu eterno E o amor por Ana floresceu O Papa em Roma, a união abençoou Mas o rei a solução encontrou No desdém, a arma poderosa Que o trono lhe assegurou Catarina ignorada Banida da corte do amor Na folha contida Viu seu destino, toma forma e cor Enquanto o rei ria que no silêncio A rainha coroava Catarina no exílio A força do desdém Experimentava o desdém A arma fatal Que silencia o inimigo em vão Ignorar é a vingança real Que o enterra em seu próprio chão Como o rei que ignora a afronta E a deixa sem voz, sem valor O silêncio, a espada pronta Que corta a raiz da dor Catarina A arma fatal Que silencia o inimigo em vão Ignorar é a vingança real Que o enterra em seu próprio chão O doutor no ar Em Berlim Curava com raios de prata No antigo salão de cerveja A multidão se amutava na porta As cegas viriam, coxos andavam A fé curava qualquer dor No palco da noite estrelada A lua era o condutor E espetáculos, ilusões Que seguem a razão Com luzes, cores e canções Domine a multidão Imagens falem mais que mil palavras Essa é a missão No palco do poder A emoção Dita direção Cana Amante Descia sua teia Costúcia sem par Símbolos e cores O feitiço para o rei Enfeitiçar O castelo de Anete Um templo a deusa da caça E do amor Refletia a imagem Da amante Pura como a luz da aurora Oh Espetáculos, ilusões Que seguem a razão Com luzes, cores e canções Domine a multidão Imagens falem mais que mil palavras Essa é a missão No palco do poder A emoção Dita direção Do rei São Luís O décimo quarto A lição bem aprendeu No símbolo do ócio rei Santander se acendeu A corte de eslumbrada Se covava em adoração Ao espetáculo da monarquia Consagração De cor e astuto Estrategista A imagem compreendeu A frente da libertação O poder da francesa Acendeu na coreografia Da vitória Cada passo é uma conquista O líder à frente A imagem que a história Regista Cria espetáculos Ilusões que seguem a razão Com luzes, cores e canções Domine a multidão Imagens falem mais que mil palavras Essa é a missão No palco do poder A emoção Dita direção Dita direção Dita direção Astuto estrategista A imagem compreendeu A frente da libertação, o poder da França ele acendeu Na coreografia da vitória, cada passo uma conquista O líder à frente, a imagem que a história registra Cria espetáculos, ilusões que seguem a razão Com luzes, cores e canções, domina a multidão Imagens falem mais que mil palavras, essa é a lição No palco do poder a emoção, dita direção Há os ânias, o espartano, herói de mil batalhas Seduzido pelo luxo persa, em rua e seda se banhava Esqueceu suas raízes, a simplicidade de seu lar Inovar da diferença e o seu destino se arruinar Não desafie a corrente, a força da tradição A maré da multidão, a fúria da inquisição Use a máscara da conformidade, pura proteção Tem público a mesmice, segredo a rebelião Cantou nela, o filósofo, ousou a igreja questionar Mas a fúria da fogueira, o fez a estratégia mudar Na loucura encontrou a bíblia, um escudo para a razão E nas páginas ocultas, semeou a semente da rebelião Não desafie a corrente, a força da tradição A maré da multidão, a fúria da inquisição Use a máscara da conformidade, pura proteção Em público a mesmice, segredo a rebelião Campanela, o filósofo, ousou a igreja questionar Mas a fúria da fogueira, fez a estratégia mudar Na loucura encontrou abrigo, um escudo para a razão E nas páginas ocultas, semeou a semente da rebelião Não desafie a corrente, a força da tradição A maré da multidão, a fúria da inquisição Use a máscara da conformidade, pura proteção Tem público a mesmice, segredo a rebelião Os maranos na Espanha até souberam ocultar Sobre vel de cristianismo, sua essência preservar Na arte da dissimulação, encontraram solução Para a alma que não se dobra, a máscara da ilusão O brecho, trauma, curva e tempos de caça às bruxas Com astruz e ironia, escapou das garras mudas Na parede, concordância, um jogo de sedução Deservou sua voz, sua arte, sua convicção Não desafie a corrente, a força da tradição A maré da multidão, a fúria da inquisição Use a máscara da conformidade, pura proteção Tem público a mesmice, segredo a rebelião Nas águas tuvas ele sabe bem Pescar o peixe que não vê além Calma o sereno seu olhar Enquanto o outro começa a falhar Napoleão, o grande imperador Perdeu o rumo, explodiu em furidor Da raleira, tranquilo, só observou E com sorriso o poder mudou Nas águas tuvas é onde se faz A trama se desenrola, o peixe cai Quem grita alto, quem se exalta É quem perde o rumo e acalma De gemulho no tribunal A tradição moeu seu chá pra manter a razão Ouviu os fracos, deu-lhes voz E em seu silêncio fez-se feroz Kuxa marchou, um exército formou Mas selácia e sábio o caminho traçou Fez o orgulho virar cilada E no campo de guerra a vitória estava dada Nas águas tuvas é onde se faz A trama se desenrola, o peixe cai Quem grita alto, quem se exalta É quem perde o rumo e acalma Nas águas tuvas é onde se faz A trama se desenrola, o peixe cai Quem grita alto, quem se exalta É quem perde o rumo e acalma Kuxa marchou, um exército formou A tradição moeu seu chá pra manter a razão Ouviu os fracos, deu-lhes voz E em seu silêncio fez-se feroz Kuxa marchou, um exército formou Mas selácia e sábio o caminho traçou Fez o orgulho virar cilada E no campo de guerra a vitória estava dada Nas águas tuvas é onde se faz A trama se desenrola, o peixe cai Quem grita alto, quem se exalta É quem perde o rumo e acalma A ira seca traz confusão Mas quem domina é pura precisão No xadrez da vida, abave sem temor Quem espera o erro, ataca com fervor Na corte a mentira, a traição Jogo sutis da manipulação Napoleão gritou, perdeu o controle E ali se viu o início do seu desmonte Seu ascei com seu olhar profundo Fez o inimigo cair no próprio mundo As águas mexeu, o orgulho feriu E o destino de um reino então se cumpriu Nas águas tuvas é onde se faz A trama se desenrola, o peixe cai Quem grita alto, quem se exalta É quem perde o rumo e acalma Então aprenda nas águas a nadar Quem mantém a calma sabe quando atacar A ira é a arma que volta pra si Nas águas tuvas é quem vive o fim Se te oferecem sem pedir Desconfia Pois o quebrador de graça esconde a marmadilha O preço é alto mesmo sem você ver Culpa, dívida ou medo de ceder Napoleão e César Sabiam bem Que o valor do poder sempre vem Quem paga o preço vive sem a marra E ao caminhar nunca se embaraça Nada vem de graça Tudo tem seu preço Se quer ir ser livre, pague o que mereço Generosidade é jogo, é estratégia fina Vê quando for tirar, essa é a sina Os reis e rainhas jogam o dinheiro Michelangelo pintava, mas nunca por inteiro Os médicos se sabiam, ouro é poder Quem abre mão dele, o perde sem perceber O peixe ganancioso salve a lucro no papel Não sente a armadilha, quer feito um réu E o demônio da pechincha sempre atrás demais Perde o tempo e a paz que não volta jamais Nada vem de graça Tudo tem seu preço Se quer ir ser livre, pague o que mereço Generosidade é jogo, é estratégia fina Vê quando for tirar, essa é a sina Nada vem de graça Tudo tem seu preço Se quer ir ser livre, pague o que mereço Generosidade é jogo, é estratégia fina Vê quando for tirar, essa é a sina Dinheiro é arma, é chave na mão Quem sabe usá-lo, controla a situação Com uma oferta conquista coração Mas coitado com o peixe que morre a ilusão Os sadistas do dinheiro te fazem esperar Prometem o pagamento, mas querem torturar O cheque na mão via jogo cruel Quem cai nessa dança, vive num quartel E os que dão sem pensar Por querer ser amados Pedem no jogo, sempre endividados Generosidade é tudo que tem calculado Se torna peso, sem fim, descontrolado Nada vem de graça Tudo tem seu preço Se quer ir ser livre, pague o que mereço Generosidade é jogo, é estratégia fina E quando for tirar, essa é a sina Então lembre-se no reino do poder O valor do que tens, ninguém pode esconder Se o que queres é grande Não busque o atalho Pague o preço justo e trilhe o seu caminho sem falho I'm the rest Mas talvez marchavam em busca de um infer Seguiu histórias de um reino de um brilho não se vê Cobertos de poeira com seus corpos a verfinhar Na promessa de um império que nunca vão encontrar É um dourado, terra de um irmão Onde sonhos se afogam e ambição e fama Malditos do nada, caminhando em vão Predem tudo, esquecem a razão Ainda estou Os alunos, os homens iludidos pelo marfim Destruíram vilas, queimaram o próprio fim Mas quanto mais longe Mas quanto mais longe iriam, mais a salvo secava Que o ouro que buscavam, cada passo mais decava É um dourado, terra de um irmão Onde sonhos se afogam e ambição e fama Malditos do nada, caminhando em vão Perdem tudo, esquecem a razão Ainda estou Os alunos, os alunos, iludidos pelo marfim Destruíram vilas, queimaram o próprio fim Mas quanto mais longe iriam, mais a salvo secava E o ouro que buscavam, cada passo mais negava O ouro que licenciavam, se tornou o próprio fim E a Espanha, antes gloriosa, agora ruína sem jardim Loucura pela riqueza, destrói o que construiu No vazio da ganância, a esperança se sumiu É um dourado, terra de ouro e lama Onde sonhos se afogam e ambição e fama Malditos do nada, caminhando em vão Perdem tudo, esquecem a razão Ainda É um dourado, terra de ouro e lama Onde sonhos se afogam e ambição e fama Malditos do nada, caminhando em vão Pedem tudo, esquecem a razão Deixem o ouro para os toros Sigam o poder que é real Pois a riqueza que vem fácil não dura É só mortal, faça do poder Só fortaleza, deixa o ouro pra se perder É um dourado, é uma ilusão e nunca vai te vencer Malditos do nada, caminhando em vão Malditos do nada, caminhando em vão Malditos do nada, caminhando em vão Nasceu da humildade um filho de satateiro Pietro Aretino na satira foi pioneiro Em Roma buscou a fama e a glória Mas em Veneza escreveu sua própria história Com banquetes e festas abriu seu salão Oferecendo a todos do prebeu ao nobre cidadão Condoleiros o chamavam de senhor da cidade Seu ouro espalhado comprou a igualdade Aretino jogou com poder Seu ouro fluía mas não pra enriquecer Com presentes e rimas ele teceu sua cama E os grandes senhores caíram na chama Artistas de renome em seu círculo se uniram Seu sovino e tiziano, seus dons eles partiram Esculturas e telas foram ao marquês E a alegria do homem era seu maior freguês Aretino não queria esmolas ou salário Buscava influência, não viu o honorário Presentes e favores trocava sem fim E aos poderosos os fez depender de si Aretino jogou com poder Seu ouro fluía mas não pra enriquecer Com presentes e rimas ele teceu sua cama E os grandes senhores caíram na chama Artistas de renome em seu círculo se uniram Seu sovino e tiziano, seus dons eles partiram Esculturas e telas foram ao marquês E a alegria do homem era seu maior freguês De uma crua urbina até ao rei de França Pietro sabe que a fortuna não é esperança Circulou sua riqueza, comprou sua liberdade E no final reinou como uma divindade E assim o poeta conquistou seu reinado Não com moedas mas com o poder bem usado Seu nome ecoou por toda a Europa distante O homem que tornou a palavra deslumbrante Aretino ao ouro deu asas Transformou sua arte em paíscas e brasas Onde a ponteira moeda pode girar E com ela influenciar e fama conquistar E com ela influenciar e fama conquistar Um alemão checou Chegando a barão Que fortuna acumulou Mas o ouro que tinha não bastava pra vencer Pois a nobreza francesa era difícil de convencer Eles o viam com estranho como um homem distante Um judeu estrangeiro, um poder inquietante Mas Donchard sabia o segredo pra brilhar Não era o dinheiro, era saber gastar Ele fez de suas festas um espetáculo sem fim Com os melhores chefs e jardins de lafim O barão de Paris não poupava a fortuna Ganhou corações Ganhou corações, venceu a madura Arquitetos desenhavam seus salões brilhantes As noites em Paris Cheias de damas e amantes A alta sociedade Antes tão fria e altiva Agora o chamava Desejava a sua vida Seme a cultura Foi o que ele entendeu Que o valor do poder Maior que o valor do poder Com banquetes e risos Ele abriu os portões Transformou as moedas em aplausos e canções Ele fez de suas festas um espetáculo sem fim Com os melhores chefs e jardins de lafim O barão de Paris não poupava a fortuna Ganhou corações Venceu a madura No fogo das festas Sua riqueza se esvai Mas o respeito Esse sim ele atrai Como nas tribos Que o potlete ensinou Destruir pra mostrar O poder que se conquistou Na sociedade Ele cravou seu lugar Não foi só o dinheiro Que o fez reinar Era a cultura O gesto e o charme Que tornaram o barão O mais forte de Paris Ele fez de suas festas Um espetáculo sem fim Com os melhores chefs E jardins de lafim O barão de Paris Não poupava a fortuna Ganhou corações Venceu a madura Ele fez de suas festas Um espetáculo sem fim Com os melhores chefs E jardins de lafim E jardins de lafim O barão de Paris Não poupava a fortuna Ganhou corações Venceu a madura Ele fez de suas festas Um espetáculo sem fim As ruas de Florença O poder se espalhou Os médicos chegaram E a cidade mudou Cosimo discreto Sua fortuna ocultou Mas com Lorenzo O brilho enfim despontou O dinheiro era visto Com desdém e frieza Mas a arte A arte trazia nobreza Lorenzo sabia O que precisaria fazer Investiu nos artistas Pra sua alma enobrecer Lorenzo O magnífico rei Sem coroa Com pincéis e escultura Sua história ressoa David e Michelangelo Em sua casa habitaram E por sua generosidade Ao mundo encantaram Enquanto Pins apreazava Com sua rebelião Enquanto Pins apreazava Enquanto Pins apreazava Lorenzo trouxe paz Com cultura e educação A universidade antiga Ele fez renascer E os pisames sem lutar Começaram a ceder Cada florinho Gasta em harmônico Dispassava o poder Que vinha do labor Na riqueza dos bancos Poucos confiavam Mas na arte divina Todos acreditavam Lorenzo O magnífico rei Sem coroa Com pincéis e escultura Sua história ressoa David e Michelangelo Em sua casa habita E com sua generosidade Ao mundo encantaram Ele sabia o segredo De como distrair Transformou seu império Sem o fazer sumir Com ouro nas telas E beleza exaltar Desviou o olhar Do que não queria enxergar Foi assim pela arte Conquistou o poder Fez seu nome eterno Sem ninguém perceber O que foi construído O que foi construído Em moedas e mãos Tornou-se imortal Nas cores da criação Lorenzo Lorenzo O magnífico rei Sem coroa Coroa Com pincéis e escultura Com pincéis e escultura Sua história ressoa Em sua casa Habitaram E com sua generosidade Ao mundo encantaram No reino distante O rei é coroado Mas o tempo é cruel Seu destino é traçado Quando o poder cresce O laço se desfaz E no fim do reinado Sua glória se vai Ritual de sangue A coroa despenca A juventude avança O velho não sustenta Seu trono se desfaz A história é apagada Nasce um novo sol A estrada é pavimentada O pai se ergue Como um gigante ancestral Seu peso nos prende No ciclo fatal Mas é na queda dele Que o herói se faz Para erguer o império E deixar para trás Fortas correntes Que o passado deixou O velho se vai O novo chegou Nas sombras do pai A luz não vai brilhar O caminho é feito Pra quem ousa caminhar Moisés nas águas Sem raízes no chão Sem pai que o prende Ele cria sua nação Alexandre, filho de deuses Aclamado Renuncia ao homem O mito é exaltado O velho é castrado Em sonhos que vem Mas na realidade É preciso ir além Augusto recusou O brilho de César Buscando na simplicidade O poder que se dá O pai se ergue Como um gigante ancestral Seu peso nos prende No ciclo fatal Mas é na queda dele Que o herói se faz Para erguer o império E deixar para trás Corta as correntes Que o passado deixou O velho se vai O novo chegou Nas sombras do pai A luz não vai brilhar O caminho é feito Pra quem ousar Caminhar Teria Caminhar Caminhar Deixe os símbolos Antigos se quebrar Versalhes escorial Tudo deve mudar Queime os livros Rasgue as lições A estrada é nova Feita de decisões Corta as correntes Que o passado deixou O velho se vai O novo chegou Nas sombras do pai A luz não vai brilhar O caminho é feito Pra quem ousar Caminhar O pai já não vive Se o pai sombra se vai Agora é o tempo De um reino sem cais O herói reescreve Seu nome no ar Um novo destino Que ando pronto pra conquistar A trilha no pastor O rebanho se espalhará Que esmoronará A ordem A união que há Encontro um encrenqueiro A fonte da dor Que são malu E a paz voltará A trilha no pastor O rebanho se espalhará Desmoronará A ordem A união que há Encontro um encrenqueiro A fonte da dor Tirei ele de troco E a paz voltará Esse furo doce Sabiam na antiguidade Que a discórdia Vem de uma única fonte Eles exilavam Dissidentes sem resistar Para preservar A união e a paz A trilha no pastor E o rebanho se espalhará Desmoronará Desmoronará A ordem A união que há Encontro um encrenqueiro A fonte da dor Tire ele de jogo E a paz voltará Um bom espaço oitavo O papo astuto e forte Conhecia o jogo Que jogava Que jogava E o mestre Dante Alighieri O poeta E o líder Foi isolado E a florença Caiu A filha no pastor E o rebanho Se espalhará Desmoronará A ordem A união que há Encontro um encrenqueiro A fonte da dor Tire ele de jogo E a paz voltará No campo de batalha Ou em jogo De estratégia Isolar O inimigo É a chave Do sucesso Cortez e bizarro Os conquistadores Capturaram Reis E o império Caiu No mundo moderno A lógica É a mesma Encontro um líder A fonte da discórdia Tire ele de jogo E a paz voltará E a paz voltará Para construir Um futuro De harmonia A filha no pastor E o rebanho Se espalhará Desmoronará A ordem A união que há Encontro um encrenqueiro Encontro um encrenqueiro A fonte da dor Tire ele de jogo E a paz voltará E a paz voltará A filha no pastor E o rebanho Se espalhará Desmoronará A ordem A união Que há Encontro um encrenqueiro A fonte da dor Tire ele de jogo E a paz voltará Aquele é meu pastor e o rebanho se falhará Desmoronará a ordem, a união que há Encontre o encrenqueiro, a ponte da dor Tirei-me de jogo e me faz Em um mundo de poder e sedução Onde a força não é a solução É preciso encontrar a chave Para abrir o coração e a mente Chocoliando o estrategista sábio Conquistou o inimigo sem lutar Com gestos simbólicos e palavras certas Ele venceu a batalha sem derramar sangue Versoação, a arte de conquistar Sem força, sem violência, sem dor Encontrar a chave para o coração E abrir a porta para a vitória Maria Antonieta, rainha orgulhosa Perdeu o trono por não ouvir O povo clamava por justiça e igualdade Mas ela não quis escutar A pessoa são a arte de conquistar Sem força, sem violência, sem dor Encontrar a chave para o coração E abrir a porta para a vitória A sedução é uma arte sutil Que requer paciência e habilidade É preciso conhecer o inimigo É preciso conhecer o inimigo E encontrar a brecha para conquistá-lo Versoação, a arte de conquistar Sem força, sem violência, sem dor Encontrar a chave para o coração E abrir a porta para a vitória Em um mundo de poder e sedução Que requer paciência e habilidade É preciso conhecer o inimigo E encontrar a brecha para conquistá-lo Em um mundo de poder e sedução A persuasão é a chave para a vitória Encontre a chave para o coração E você conquistará o mundo Era como um reflexo no rio Nasci, sei, olhava e o amor surgiu Mas no fundo, só enxergava-se O mundo ao redor já não existia ali Como o espelho, você brinca de ilusão Reflete a alma, joga com a emoção De medusa, esse eu fiz o truque Perdei com o escudo punido Virou o jogo a seu jeito Espelho, espelho meu Quem engana mais que eu? No reflete, espreche o que você não viu Eu sou seu ego, seu desejo sem fim Desfarça o erro e você cai em mim Espelho, espelho meu Quem engana mais que eu? No reflexo, vejo o que você não viu Eu sou seu ego, seu desejo sem fim Disfarça o erro e você cai em mim Na guerra antiga, sinto suja, sabia Espelhar o inimigo era pura sabedoria Eles te seguem, sem saber o porquê Reflete o próprio medo que não podem vencer Te ensinaram, agora faça igual No jogo da vida, o espelho é fatal Repede o erro alheio, é castigo moral Devolve o golpe, mas sem grita É tão natural Ali no espelho entrou, viu o mundo ao contrário Onde tudo parece real, mas é só cenário O espelho engana, faz de conta ser real Mas quem vê sua superfície cai de clube final Espelho, espelho meu Quem engana mais que eu? No reflexo, vejo o que você não viu Eu sou seu ego, seu desejo sem fim Disfarça o erro e você cai em mim E quando o espelho te devolve o olhar Você vê as falhas que quer esconder A verdade às vezes é dura de encarar Mas no fim, o espelho só faz você se ver Seu rosto é frio, sem alma, sem cor Mas é só no reflexo que se vê o real terror Bele o espelho, o jogo é cruel Reflete teus medos, te leva ao céu Ou te faz cair no abismo do ser no fim É só você a se perder E aí Se inscreva no canal Todo mundo fala que quer mudança no ar Mas no dia a dia é o hábito que vai te guiar Inovar demais é um choque pro coração Vai virar revolta uma canção sem refrão Se você tá no poder ao tentando conquistar Respeite as falhações nas suas tradicionais Você não quer balançar a mudança que precisa Faça de manzinho, cada passo à frente Sobre um disfarce fino Muda, muda, muda Não é se esconde a mão Camufla na história Usa o passado como chão O povo acostumado Não quer se preocupar Então disfarça a nova ordem e deixa o medo esfriar Uhou Lá nos anos 1515 o rei queria se divorciar Mas o Papa não deixou Seu card há vacilou, não soube agir Aí entra Cromwell com uma ideia brilhante Romper com Roma, criar uma nova ordem triunfante Ele queria o poder e o protestantismo no lugar Mas o povo ficou com medo, vendo igrejas a cair Então lá foi longe, quebrou que era sagrado Até que o rei recuou e o sonho dele foi desmoronando Muda, 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 mas esponde a mão Camufla na história, usa o passado como chão O povo acostumado não quer se preocupar Então disfarça a nova ordem e deixe o medo esfriar Mão na China também soube jogar Usou o passado pra revolução conduzir A água que sustenta o barco também pode afogar Então disfarçou a mudança Com velhas histórias pra contar Baxiaveli já dizia com sabedoria antiga Que quem mudar demais vai enfrentar a tormenta A revolução parece linda no começo Mas o vazio que deixa o que vai te causar tropeço Então se você quiser transformar o jogo Faça de forma sutil, sem causar alvoroço Use o passado como escudo e disfarce E o novo vai entrar sem ninguém pescar a faça Muda, 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 mas esponde a mão Camufla na história, usa o passado como chão O povo acostumado não quer se preocupar Então disfarça a nova ordem e deixe o medo esfriar Muda, 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 mas não deixa o caos tomar Usa o velho pra embrulhar o novo sem assustar A sabedoria dá e não forçar Deixa o tempo te mostrar Como mudar sem evitar Não mostra ao mundo o que estou feito Pois a inveja é um veneno mortal Se te vence nenhum defeito Te desejarão o mal Nunca pareça perfeito demais Mostre ao menos uma fraqueza Corações podem ser fatais Quando a inveja vira certeza Admite teus pequenos deslizes Revela um vício sem perigo Assim desvias as crises E te aproximas do amigo Nunca pareça perfeito demais Mostre ao menos uma fraqueza Corações podem ser fatais Quando a inveja vira certeza Admite teus pequenos deslizes Revela um vício sem perigo Assim desvias as crises E te aproximas do amigo Nunca pareça perfeito demais Mostre ao menos uma fraqueza Corações podem ser fatais Quando a inveja vira certeza Só três vizinhos que já se foram Podem a perfeição ostentar Nós mortais aqui Precisamos nos resguardar Um homem tinha um amigo Que o seu brilho ofuscou A inveja fez seu abrigo E a tragédia então chegou Nunca pareça perfeito demais Mostre ao menos uma fraqueza Corações podem ser fatais Quando a inveja vira certeza Caminhe entre os mortais Compartilhe teus anseios Só assim evitarás Que a inveja te faça em meios A luz Não achou o mundo a conquistar Deixou reinos em cinzas Seu nome ecoar Mas no brilho da glória Ele não soube parar Na sede de poder Fez o céu desabar Oh, quando a vitória te faz voar Lembra-te meu irmão De quando parar Sol derrete as asas de quem Ousar demais voar Alto é belo, mas cai e dói mais Tô mirizada e sou Com palavras de dor Reina Então reino não busque mais horror Mas sai o cego em glória Se recusou E no campo de batalha Seu fim me encontrou A história escrita no sangue que cai Os reis caem quando orgulho é o que vai Vem o tempo e o vento Leva o poder Quem não sabe parar Só pode perder Oh, quando a vitória te faz voar Lembra-te meu irmão De quando parar Sol derrete as asas de quem Ousar demais voar Alto é belo, mas cai e dói mais A história é escrita no sangue que cai Os reis caem quando orgulho é o que vai Vem o tempo e o vento Leva o poder Quem não sabe parar Só pode perder Oh, quando a vitória te faz voar Lembra-te meu irmão De quando parar Sol derrete as asas de quem Ousar demais voar Alto é belo, mas cai e dói mais Cidade da luz Cidade da luz sabia Ensinou o seu filho Mas Hicaro subiu além do brilho E no calor do frio O fuzil foi sem olhar As asas se foram e só restou o mar Oh, quando a vitória te faz voar Lembra-te meu irmão De quando parar Sol derrete as asas de quem Ousar demais voar Alto é belo, mas cai e dói mais Aquela terra onde o vento não cessa Havia um guerreiro que nunca tinha pressa Ele não tinha rosto nem sombra no chão Deslizava como a água sempre em transformação Não havia muralhas que pudesse prender Ele era o ar, o mar, o amanhecer Enquanto seus inimigos tentavam entender Ele se moldava, impossível de ver E ele voa, se esconde na bruma Ninguém consegue tocar sua fortuna Não há forma, não há fim A força está e não tem raiz assim Os reis construíam castelos de pedra Mas ele sabia que tudo se quebra Seu segredo não era lutar Mas deixar o tempo como o rio levar Enquanto todos buscavam segurança Ele vivia na pura mudança E no meio do caos encontrava a paz Onde nada é fixo, ele é capaz E ele voa, se esconde na bruma Ninguém consegue tocar sua fortuna Não há forma, não há fim A força está e não tem raiz assim Enquanto todos buscavam segurança Ele vivia na pura mudança E no meio do caos encontrava a paz Onde nada é fixo, ele é capaz E ele voa, se esconde na bruma Ninguém consegue tocar sua fortuna Não há forma, não há fim A força está e não tem raiz assim Na dança da vida, ele aprendeu Que o que não se prende jamais se perdeu Sem armaduras, sem fronteiras pra cruzar Ele era livre pra sempre flutuar Uh, 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 uh E ele voa, se esconde na bruma Ninguém consegue tocar sua fortuna Não há forma, não há fim A força está e não tem raiz assim Eu tenho raiz a si No silêncio, movem-se as pressas O jogo é sutil, cheio de promessas Você quer poder, mas não pode gritar Com um sorriso no rosto, você vai manipular Na corte a elegância é só disfarce Por trás do ouro, o aço é quem arde Não mostre sede, não seja tão claro Com passos lentos, o poder é raro Quarenta e oito leis pra vencer o jogo Sorriso no rosto, mas olhar é fogo Seja justo, seja bom, mas não seja ingênuo Quem sabe o caminho sempre é mais pleno Quarenta e oito leis, o segredo está lá No meio da sombra, é onde você vai brilhar A fraqueza disfarçada pode ser virtude Mas no fundo é só uma atitude Quem grita honestidade esconde o jogo No tabuleiro da vida ninguém é bobo Igualdade parece um sonho perfeito Mas quem domina decide o direito Na guerra da corte, tudo é tão calmo Mas no fundo há causa em cada passo Quarenta e oito leis pra vencer o jogo Sorriso no rosto, mas olhar é fogo Seja justo, seja bom, mas não seja ingênuo Quem sabe o caminho sempre é mais pleno Quarenta e oito leis, o segredo está lá No meio da sombra, é onde você vai brilhar Mantenha o charme, mas tenha cautela Na mão de ferro a luva é bela O poder não grita, só sussurra no ar Quem sabe as regras sempre vai ganhar Sedução e engano são as armas da vez O que parece justo, raramente o é Olhos atentos, mente afiada No fim, a verdade é mascarada Você vê quem tenta fugir do jogo Mas no fundo todos queimam no fogo A lei do poder é sempre a mesma Seja sutil ou caia na escuridão acesa Quarenta e oito leis pra vencer o jogo Sorriso no rosto, mas olhar é fogo Seja justo, seja bom, mas não seja ingênuo Quem sabe o caminho sempre é mais pleno O qual é feito, és o segredo está lá No meio da sombra, é onde você vai brilhar Você vai brilhar